Música Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Hoje é dia 20 de março de 2019, hoje é quarta-feira E olha, se você tiver algum problema aí na sua rua, no seu bairro, mande fotos, imagens, vídeos aqui para o nosso WhatsApp Participe aqui junto com a gente, tá bom, pessoal? Bom, você vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias Dá um joinha, isso! Clique aí no gostei, também no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal da TV SB B Notícias Vamos lá, começando então mais uma edição A gente começa falando da eleição que vai ocorrer hoje, quarta-feira, dia 20 de março Eleição essa da nova mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia aqui de Santa Bárbara do Oeste Veja só, o empresário Valdemar Saqueto ingressou no início desta semana Por meio de seu procurador Marco Antônio Pizzolato Com representação ao Ministério Público Estadual Requerendo a inviabilização da eleição da atual diretoria da Santa Casa Além dessa inviabilização da eleição da atual diretoria Há também a representação que pede ao Ministério Público que solicite a Santa Casa A relação de todos os associados da instituição E olha, então hoje vai acontecer as eleições da diretoria, da nova diretoria da Santa Casa de Misericórdia Entidade mantenedora do Hospital Santa Bárbara Duas chapas estão, foram inscritas para o pleito Sendo uma da atual diretoria do mandatário aparecido Donizete Leite Tendo como vice João Botelho E a outra chapa com o empresário Valdemar Saqueto como presidente E vice-presidente João Rosinelli Vamos ver como é que vai resultar isso aí Esse resultado das eleições para a nova diretoria da Santa Casa Aqui do Hospital Santa Bárbara Olha, teve chuva ontem no início da tarde Uma chuva fraca, né? Não foi uma chuva forte Foi uma chuva rápida Que foi registrada aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste Mas, atenção, ali Causou um estrago para um veículo que estava estacionado ali na Rua Duto de Caxias Esquina com a Rua Floriano Peixoto A gente já coloca imagens Vê aí, ó Esse carro foi atingido por uma árvore Na Duque de Caxias Veículo Corolla Prata Estava estacionado Olha aí, ó Não havia ninguém dentro do carro Ainda bem, né? Que não tinha ninguém O trânsito foi interditado pela Guarda Civil Municipal O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Foram mobilizados ao local para a remoção da árvore E liberação do trânsito Aquela parte ali, o trecho perto da SISB Da Caixa Econômica Federal Olha só, o trânsito ficou até parado, né? Por alguns instantes Devido ao horário de pico Mas um baita de um susto Principalmente para os comerciantes que ali Tem suas lojas nesta localidade Vamos lá com prestação de serviço Eu estive lá no bairro 31 de Março O estado da calçada da Dona Márcia Também já está no limite, viu? Rua General Couto Magalhães 356 Bairro 31 A Márcia já fez o pedido Desde 24 de julho de 2017 E até hoje não tomaram nenhuma providência Nem resposta pelo sim ou não Se ela quiser, por exemplo, colocar lá um revestimento No chão ali do quintal Não tem como Sabe por quê? Olha só O porquê, olha as rachaduras Que estão tomando conta ali do quintal da Dona Márcia Agora será que vai ter que esperar Essa árvore cair em cima do carro de alguém Para alguém, para o poder público tomar uma providência Situação da calçada da Dona Márcia Ela já tem o protocolo, viu? Desde 2017 E ela briga para remoção, para extração Desta árvore em frente à sua residência Bom, vamos lá com prestação de serviço Então mais uma vez Veja só, passando pelo centro A nossa equipe Veja só o flagrante que a nossa equipe fez Rua 15 de novembro Veja se pode uma situação como essa Está errado ou não isso, hein? Dois containers em cima da faixa de pedestre Isso, são as caçambas para depósito de lixo Como é que faz para a pessoa, para o pedestre Passar, atravessar a rua na faixa de pedestre Olha só a situação Será que a prefeitura não está vendo isso? Gente, olha que barbaridade, não? É? Olha, é uma das ruas Uma não É a rua mais movimentada da cidade Rua 15, centro, coração da cidade Veja só Precisamos de uma posição aí Por parte do município Por parte da prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Imagina só a nossa equipe ali Passando pelo centro Dá de cara com essas Duas caçambas, esses dois containers aí É? Que situação, né gente? Olha aí Então o ideal seria Tirar Né? Esses dois depósitos dali E colocar Onde tem esse estacionamento de moto E onde tem esse outro carro que a gente mostrou Seria o ideal Ali ser o estacionamento de moto Onde é o estacionamento de moto atual Jogar esses dois depósitos ali Não tem erro, né? Agora deixar em cima da faixa de pedestre É o fim da picada, não? O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui Outras informações você tem no portal SB Notícias E também pela Rádio Brasil no AM 690 Amanhã tem mais Tchau pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri